O desembarque dos jogadores foi tranquilo, até porque, após a vitória sobre o CRB, o Vila segue no G4. Resultado importante, né? A gente foi lá pra vencer e graças a Deus isso aconteceu. Só que a gente não tem tempo pra comemorar porque o campeonato tá muito disputado e já temos um confronto contra o Brasil de Pelota no sábado. Fazendo gols é importante, hein, Giovanni? Isso na sua carreira é inédito? Com certeza, é inédito, sim. Eu sempre brinco com o pessoal ali que a minha média é dois gols por ano, né? E esse ano já tô com quatro gols. Tô feliz, né? Em estar podendo ajudar no Vila Nova. Tive a felicidade ali de me posicionar bem dentro da área, onde o Alan acertou um passo legal para mim ali. Pôde já dominar virando e chutando já em seguida e fazendo gol, né? Mas será que foi acertada a decisão de retornar à Goiânia, tendo que viajar na sexta para Pelotas? Foi uma decisão em comum acordo. A logística que nós teríamos a princípio não nos permitiria treinar lá em Maceió. Então a gente volta, tem um aspecto psicológico também, os atletas ficam mais próximos da família. Manhã à tarde nós treinamos e vamos fazer uma viagem tranquila para Pelotas para buscar mais uma vitória. Quanto ao Wesley Matos no Fluminense... Cara, isso aí nem eu sabia. Acordei na manhã de ontem, com o empresário me ligando e eu não sei entender nada. Falando que tinha saído um boato com o meu nome no Fluminense, mas é tudo mentira. Essa pessoa que fez isso foi infeliz que ela mesma, o empresário procurou ela, não falou nada, não tem fonte, não tem nada. E isso acaba gerando um mau estado dentro do clube, dentro do Vila. Acho que as pessoas não pensam no profissional, no ser humano. Se acontece qualquer coisa de ruim comigo ontem na partida, todo mundo poderia pensar, ah, está com a cabeça fora do Vila, não está pensando no Vila Nova. E acho que a pessoa foi infeliz, o ser humano é passivo de erros, mas graças a Deus as coisas aconteceram da melhor forma possível. Fizemos um bom jogo, um bom trabalho, saímos de Torreosa, que é o mais importante. E eu estou com o pensamento focado no Vila. E eu estou com o pensamento focado no Vila.